Fala galera, beleza? Bones aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Psytrance on Design e no vídeo de hoje você vai aprender a criar esse timbre aqui, mais estilo Zenonesc e de quebra ainda vai aprender a utilizar ele de algumas formas diferentes como eu utilizei aqui na track Então se você quiser aprender esse vídeo, se inscreve agora no canal, deixe seu like já e bora comigo Pra começo de conversa eu vou pegar no meu sample pack aqui, inclusive acabou de ser lançado pra quem quiser ainda comprar, tá disponível no link da descrição Nesse sample pack eu tenho uma pastinha aqui pra Bissima que eu coloco os meus mids Aqui eu tenho acordes, então eu vou pegar um acorde menor de Fá, que é a minha nota da fundamental ali e vou escolher ela pra gente estar criando esse synth Então, tenho um acorde aqui já criado na oitava 3 Vou deixar ele um pouco menor aqui Agora eu vou escolher o lugar do grid que a gente vai fazer esse synth Aqui tá legal, agora a gente vai começar a sintetizar realmente aqui dentro do Serum O preset inicial, a gente vai buscar criar um timbre que ele vai fazer uma abertura no cutoff Como se fosse um synth no reverso, só que a gente vai sintetizar isso dentro do Serum aqui Então, vou deixar rolando aqui Primeiro passo, vou colocar várias vozes aqui Sete vozes tá legal Deixar mais baixo Agora a gente pode estar escolhendo um tipo de onda aqui Escolhi essas digitais mesmo Escolhi alguma aqui, vamos testar Essa aqui eu gostei Agora eu vou direcionar o envelope 2 aqui pra frequência Vou ligar esse filtro A gente vai estar utilizando um filtro de 24 decibel por oitava aqui E o que ele vai fazer? Ele vai abrir, né? Deixar ali mais aberto Aqui na frequência, aqui no envelope 1 a gente vai deixar tudo zerado mesmo Vou dar uma testada aqui em outras oitavas Beleza Eu vou utilizar esse segundo oscilador pra criar alguma coisa um pouco mais encorpada aqui Vou utilizar a mão da sal mesmo Deixar ele filtrar também Deixar o detuno zerado Tirar o random da fase aqui Deixar um pouquinho do volume Aqui eu vou aumentar um pouquinho do drive dele e do fat também Tá estourando um pouquinho aqui no equalizador Aliás, no master A gente vai diminuir um pouquinho aqui Vamos ver como é que já tá batendo isso aqui Já tá ficando legal É um timbre bem clássico também de Prog Dark A gente pode dar uma saturada nele aqui Dar uma brincada com os efeitos aqui agora Do serum Tô sentindo que ele tá distorcendo um pouquinho Vou abaixar um pouquinho desse segundo oscilador aqui Aqui é um ajuste fino No envelope 2 aqui pra ele Subir de acordo com o groove que a gente quer colocar no timer ali Pode tirar a mix aqui dessa distorção Aqui ele tá tocando limpo Subindo até menos 12 Aqui a gente pode estar colocando aqui também um Hyper Dimension Isso aqui vai fazer ele abrir um pouco também Vamos testar um delay aqui Fica interessante Vamos ver o que que fica legal aqui Colocar um ping pong delay Bem pouquinho E deixar ele um pouco maior Tá legal O que que podemos colocar também um pouquinho de chorus Aliás de flanger Isso também vai dar um movimento no timbre Porque ele fica oscilando as frequências ali Dos amigos dele aqui Menos 10 Agora eu quero utilizar um plugin externo aqui de Reverb Como vocês já sabem Que eu sou bem viciado nesse plugin aqui Vahala Vintage Verb Vamos dar uma testada aqui E a gente pode também estar utilizando alguns acordes aqui Da escala de fá Por exemplo Vamos testar aqui Fá sustenido Vou pegar no meu pack aqui Vou pegar um sol menor Vamos ver como é que vai ficar aqui Não ficou muito legal Mas enfim A gente pode estar utilizando algumas notas aqui Para poder estar fazendo Não só uma nota Mas um acorde E também acordes que faz parte da escala Que você estiver utilizando No caso da música de vocês aí Se quiser dá para usar uma nota só também Usar a escala aqui dentro Vou pegar uma escala menor aqui Vamos ver como é que ficaria Já teria um timbre aí Bem clássico Tipo o Ague Dark Bem Zenonesque também A gente pode estar por exemplo Eu vou salvar esse preset aqui É Sentim Zenonesque Zenonesque 01 E Seguimos Agora eu tenho um timbre aqui Salvo Eu posso por exemplo Converter esse Canal aqui para áudio E posso estar utilizando De outras formas Por exemplo no reverse Utilizar em outro canal mesmo aqui Jogar um pouco para a esquerda Outro mais para a direita E vamos ver como é que ficaria Obviamente Eu vou colocar No contratempo Esse aqui Para ele Tocar Não em cima do kick E também dar aquele groove Legal A gente pode estar utilizando também Um reverb E um delay Diferente aqui Por exemplo Esse crystallizer aqui Eu gosto bastante Da Soundtoys Tem alguns presets aqui Vamos ver algum aqui Vou deixar pouca mix Pouco delay E vamos ver como é que vai ficar Esse timbre aqui Tem uns presets muito bacana Nesse VVST aqui Recomendo bastante Bem pouquinho de mix nele Já dá um efeito bem bacana Vamos utilizar um segundo Um segundo delay aqui Por exemplo Color copy Deixar bem Um pouquinho de graves aqui Pouca mix E a gente já teria aqui Um groovezinho Legal aqui também E seguimos aí então Os próximos vídeos Eu vou buscar Mais alguns timbres aí De Prog Dark Se vocês tiverem algum timbre Que vocês querem aprender No estilo Zenonesc Deixe nos comentários aí Que a gente está Analisando todos os comentários E vamos passar a criar Conteúdos mais voltados Para essa dificuldade da galera E essa curiosidade De aprender a fazer os timbres Que vocês estão comentando Quem não é inscrito Se inscreve no canal aí Deixe seu like para nós E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E aí